Fala aí nação, beleza? Hoje é dia 30 de outubro, dia de mais uma rodada do Brasileirão Eu sei que não tá fácil, hoje é contra o Atlético Mineiro O jogo já começou, mas eu tô aqui fora porque hoje eu tô o dia todo fazendo uma gravação com comercial Que eu ainda não posso falar o que que é E também vai gravar no jogo, então eu tô fazendo externa Tá complicado, tô com um cagaço pro jogo de hoje Mas assim, até que vendeu mais do que eu esperava Entrar no arquibancado, eu mostro tudo pra vocês Gol galera, gol, é o Mishael Quando ele tá feio, esquece Mishael Mishael Música 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 Música